A nossa experiência com o trabalho com jovens na GESTOS, ela realmente tem uma trajetória longa. Desde que a parceria se concretizou com a IPPF, a gente conseguiu trazer o tema dos direitos sexuais e reprodutivos, que é um tema que sempre atravessou as nossas ações, mas que a gente, de fato, não tinha, vamos dizer assim, focado com tanto detalhamento como a gente fez a partir da parceria com a IPPF. Então a gente trouxe esse tema para os jovens, a partir do diálogo com eles, muitas questões trazidas por eles foram nos fazendo aprender também. E é a partir da própria diversidade do grupo que faz ações, que faz a multiplicação, que convida outros jovens para estarem e virem ao espaço saúde. E dois produtos realizados por esses jovens diz muito de como eles percebiam os direitos sexuais e reprodutivos. Então, tanto o podcast que foi feito no ano passado, quanto a cartilha que eles produziram esse ano, traz o título exatamente dizendo que os direitos sexuais e reprodutivos são direitos que ninguém te contou. Então, colocando que os jovens se sentem muito afastados dessa discussão dos direitos sexuais e reprodutivos. Juntamente com a discussão da prevenção combinada, dos jovens não se infectarem pelo HIV e por outras ISTs, mas também poderem estar debatendo sobre a questão dos direitos reprodutivos. Direitos esses que no Brasil têm sido não só negados, como silenciados nos espaços onde a juventude está. Seja na escola, seja no serviço de saúde, esse tem sido um desafio grande para os jovens, de fazer esse diálogo e fazer o diálogo nos espaços onde os jovens estão.